De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste. Juntos, misturados e abençoados. Obrigado por sua companhia. É, Gabigol, zero a trilha aí. Deixa eu mandar um abraço aqui de pesar, né? Pro meu amigo Marcelo Lago, em razão da perda da irmã, né? Renata Lago, que Deus abençoe vocês aí. Rapaz, eu perdi um amigo juiz de fora que morreu ontem de infarto. Também meu guitarrista, Edio, está me machucando. Tô trabalhando aqui pela fé, viu? Mas vamos pra cima, né? Não pode parar. Vem comigo aqui. Uma mulher de 42 anos que foi vítima de uma agressão no Vale do Aço. Ela morreu depois de sofrer um acidente em Santana do Paraíso. Segundo a polícia militar, o suspeito da agressão é o companheiro da vítima e foi preso. O Marcos Lessa está chegando com detalhes. É, Marcos, você tem informação aí. Boa tarde pra você. Excelente semana pra gente, amigo. Olá, Nico. Uma excelente semana pra você também. Boa tarde pra todos que nos acompanham. Nico, essa mulher de 42 anos, né? Não bastasse ser vítima de agressão, ela acabou morrendo durante um acidente no início da noite desse domingo, em Santana do Paraíso. Essa mulher, segundo testemunhas, ela subiu na garupa da motocicleta que era conduzida pelo companheiro dela de 38 anos. E durante o trajeto pela avenida Jonas Barbosa, no bairro Residencial Betânia, em Santana do Paraíso, esse homem, depois que em alta velocidade ele passa por um quebra-molas, ele perde o controle da direção e bate contra um muro nessa avenida, na Jonas Barbosa, em Santana do Paraíso. Testemunhas ainda informaram, né, que durante o trajeto essa mulher estava se desequilibrando e em algum momento ela foi até arrastada, Nico, pela avenida. Essa mulher, ela teve uma parada cardiorrespiratória por conta desse acidente. Foi levada para o hospital Márcio Cunha, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor da motocicleta de 38 anos, ele sofreu também escureações pelo corpo, foi também conduzido para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, e lá ele ficou sob escolta policial até receber o atendimento e depois levado para a delegacia. Agora, segundo a polícia militar, depois de realizar o teste do etilômetro, foi constatado que o homem ingeriu bebida alcoólica, mas em depoimento ele negou ter agredido a companheira dele, essa mulher de 42 anos. Então, essa mulher, ela não resistiu aos ferimentos, morreu por conta dessa parada cardiorrespiratória e até então, até a noite de ontem, esse homem permanecia no hospital Márcio Cunha, onde lá recebeu o atendimento médico por conta desse grave acidente no início da noite de ontem no bairro Residencial Betânia, aqui no município de Santana do Paraíso, no Vale do Aço, Nico. Eu volto com você. Trágica história, né, Marcos? Trágica história, né? Que desfecho, né? Que desfecho. Nossa, meu Deus. É, não tá fácil, não. Obrigado, Marcos. Depois você volta aqui. Olha o Fantano chegando com mais confusão.